Vão prontos pra batalha, o robô com menos da metade da vida, porém o Kroki chega, usa o Aralto lá em cima Pra facilitar ainda mais um dive, caso ele aconteça, vai segurando, o Kroki leva dois, três hits da torre completamente à toa Pode custar, tem torre que vem chegando no chão, ele vai se distanciando por ali, gasta o flash, a perseguição do Kiari se estende Obriga, ele gasta um feitiço e se estinou o céu por ali, e aí meu amigo, agora sem torre, o Krasiel se junta a batalha O que é que vai dar? Abate no Kiari! Depois de muito...